O mar se levantou, tentando te afogar O vento aumentou para te derrubar Até te estremeceu, mas você não caiu Foi forte a tempestade, mas não desistiu Por isso hoje cante, salte de alegria Porque Deus é fiel, nunca te deixaria Nesse momento vamos agradecer a ele O justo rei da glória, vive hoje e para sempre Fique na comunhão, pois a fé traz a vitória Não pare de louvar um glória, puxa outro glória O mar se levantou, tentando te afogar O vento aumentou para te derrubar Até te estremeceu, mas você não caiu Foi forte a tempestade, mas não desistiu Por isso hoje cante, salte de alegria Porque Deus é fiel, nunca te deixaria Nesse momento vamos agradecer a ele O justo rei da glória, vive hoje e para sempre Fique na comunhão, pois a fé traz a vitória Fique na comunhão, pois a fé traz a vitória Não pare de louvar um glória, puxa outro glória Nesse momento vamos agradecer a ele O justo rei da glória, vive hoje e para sempre Fique na comunhão, pois a fé traz a vitória Fique na comunhão, pois a fé traz a vitória Não pare de louvar um glória, puxa outro glória Nesse momento vamos agradecer a ele O justo rei da glória, vive hoje e para sempre Fique na comunhão, pois a fé traz a vitória Não pare de louvar um glória, puxa outro glória Não pare de louvar um glória, puxa outro glória Não pare de louvar um glória, cruzinho e cruzinho Se inscreva no canal, pois a gente se Gore Esteve em teşekkür É clarocing para viajar O sexto rei dos